É, é lá na Vila Nova, no campo do polícia, aí eu tô sentindo a conta que levanta uma galinha lá, lá de esquerda, depois do sinaleiro da Vila Nova, o primeiro, vai pra lá, vai pra lá, a gente se encontra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos pegar o lugar bom primeiro. Meu caramba! Olha a proximidade do campo, velho! Meu cacete! Pensa, pai! Olha só! Pensa, pensa! Vai botar a foto! Vamos, pai! Eu tinha que botar a foto! Escrever! Escrever! . 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 oi 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 tá sendo forte vai dar dois lugares porra o telão ficou bom a gente acha que era a nossa vai ser lá a gente acha que o telão é pequeno a gente acha que o telão é pequeno oi 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 Obrigado!